Vamos conhecer os vereadores da Câmara do Recife no estado de Pernambuco que vão exercer os mandatos até 2024, começando por ele Aderaldo Pinto do PSB, Alcides Cardoso do PSDB, Alcides Teixeira Neto do PSB, Almir Fernando do PCdoB, Ana Lúcia do Republicanos, Andresa Romero do PP, Chico Kiko do PP, Cida Pedrosa do PSDB, Davi Muniz do PSB, Dodo Elvarela do PSL, Eduardo Marques do PSB, Heriberto Rafael do PP, Felipe Alecrim do PSC, Felipe Francismar do PSB, Fred Ferreira do PSC, Gilberto Alves do Republicanos, Hélio Guabiraba do PSB, Ivan Moraes do PSOL, Jairo Brito do PT, Joseleto Ferreira do PSB, Júnior Bocão do Cidadania, Liane Cirne do PT, Luiz Estáquio do PSB, Marcos Aurélio Filho do PRTB, Michele Collins do PP, Natália de Menudo do PSB, Osmar Ricardo do PT, Paulo Muniz do Solidariedade, Rinaldo Júnior do PSB, Romerinho Jatobá do PSB, Samuel Salazar do MDB, Tadeu Calheiros do Podemos, Vitor André Gomes do União, Valdomiro Amorim do SDD, Wilton Brito do PSB e para finalizar, Zé Neto do PROS. Esses são os vereadores do Recife que vão exercer os mandatos até 2024.